Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Sou Norberto e sou mais um. É Franto Literário e hoje a gente vai trazer a tag de mais de um livro. Onde é que a gente viu essa tag? A gente viu no canal... A gente viu no canal Redsenses, de Trisha. Trisha é uma maravilhosa. Vamos deixar as informações que criou, o canal dela, tudo aqui embaixo. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Diga aí, a primeira questão... A primeira questão é qual sua trilogia favorita? Minha trilogia favorita é uma trilogia que eu não terminei de ler, então não tenho como dizer, de certeza. Mas até agora tá cedo, eu não posso fazer nada. É que é As Crânicas de Amor e Ódio, o primeiro livro The Kiss of Deception, o segundo The Heart of the Trails, o terceiro ainda não li, mas espero que seja tão bom quanto os outros, né? Toda vida quando falam de trilogias sérias, essas coisas, eu percebo que eu praticamente não leio nem histórias de trilogias. Aí eu coloquei Jogos Horázos aqui, gente. Ah, também todo mundo gosta dela. É, é isso. É a que tem pra hoje. Dois livros que te deixaram sem reação? Primeiro livro que me deixou sem reação é um livro que eu li recentemente, é um lançamento recinto também, de Clarissa Wolff, um livro nacional. É um livro que todo mundo merece morrer. Que eu terminei e fiquei tipo... Tá entendendo? Não precisa ficar refletindo o que aconteceu, se foi verdade ou não. E todas as mensagens que tem por trás daquilo, é um livro muito poderoso. E outro livro foi Uma Casa no Fundo de Um Lago, de Josh Mahler. Isso aí me deixou sem reação. Por outros motivos eu fiquei reflexivo se eu tinha entendido de fato o que estava acontecendo no livro. Porque é um final, aqueles finais, né? Você fica meio aberto, você fica meio sem querer. Depois de um tempo é que vai pensar no que aconteceu e processar. Ai, eu tô repetindo as respostas, gente. Desculpa. Até que é assim mesmo, né? Mas mais uma vez eu vou falar sobre O Sorriso da Hiena, porque esse livro tem que ser enaltecido cada vez mais. É um livro que você fica sem reação praticamente em todo o capítulo. Não sei como é que custa a palavra pra fazer um negócio daquilo, mas enfim. E outro livro foi... É outro exemplar. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas... Enfim, na época foi ótimo pra mim e eu fiquei sem reação. E é isso. Uma série que você devorou em pouco tempo. É uma série, na verdade, é a menor série de todas que eu poderia citar, que é esta. Porque é uma duologia de Os Montes da Violência, de A Melodia Feroz e Dueto Sombrio. E tipo, foi super rápido. Assim, eu li os dois em uma semana. Até porque eu tive que esperar sair o segundo, né? Pra poder ler. Mas assim saiu um e outro eu li o mais rápido possível. A minha foi aquela de Mac Cabot, de tamanho 42, não é gorda, tamanho não importa, ou coisas assim. E é um livro super fluido, uns mais fininhos, outros nem tanto, mas foi uma série que eu li, assim, bem de boinhas. Um livro que ainda não saiu a continuação, mas vocês estão loucos pra ler? Estou louco pra ler a continuação de Golem e o Gênio, que é um livro que eu amei o primeiro. Tem uma ambientação super legal, personagens super legais e eu tô ansioso pra quando eu não anunciar a continuação. Mais uma vez eu não faço ideia. Eu nunca me li com o lançamento, gente, desculpa, nunca sei. Isso pra pesquisar, todo mundo sabe, né? Porque eu também não sabia. Dois livros que você pretende ler ainda esse mês? Eu pretendo ler ainda esse mês, se tudo der certo, se bem que o mês, né, tá perto do final. Inclusive, tá bem perto do final. Você tem A Vida Inteira, de Lucas Rocha e... Lento! Tu quer ler também? Bata aqui então. Vai ser top, então a gente vai ler. Ok. E O Homem de Lata, que é um livro que me interessa bastante. Eu coloquei Você Tem A Vida Inteira e O Sol Na Cabeça, né, que foi um presente de Vitor Almeida e um livro que eu já tô pra ler muito tempo, de Giovanni Martins, assim, muito ansiosa para ler. Um livro que você comprou por indicação de um outro canal? O Livro de Memórias, de Lara Avery, é um livro que Léo, de um leitor a mais, falou que era super emocionante, que ele chorou muito, confiosamente, gritava. Aí eu fiquei super interessada, né, querendo saber que tipo de emoção é essa. Aí fui atrás de comprar, mas parece ser um intenso, assim, isso aí. No final do ano passado, teve Black Friday, não sei o que mais lá e tal, e aí eu resolvi comprar alguns livros. E a minha, meu parâmetro foi, eu vou pegar o top 10 de Yara, do Quanto Encanto, e vou comprar os que eu não tiver. E foi assim que aconteceu. E um desses livros foi O Olho do Que Você Semeia, que, meu Deus do céu, sobre indico, inclusive. Um dos melhores livros que eu li esse ano e... Ah, foi top. Ai, meu Deus. Muito, muito, muito bom. Então eu comprei por indicação de Yara, digamos assim. Essa foi a tag, mais de um livro. Se você ainda não respondeu essa tag, a gente tá convidado a responder, inclusive, aqui embaixo nos comentários, onde você pode falar se leu algum desses livros, se... né, como é que é o esquema. Não fez sentido, mas é isso aí. A gente tá aqui pra isso mesmo. Você pode deixar aqui embaixo também se tem algum livro que vocês conheceram aqui no Booktuber. Não é legal, porque aí a gente já conhece coisas novas. Sim, com certeza. Sempre. Sobe, então. Aqui no box da descrição tem links pra onde você pode comprar esses livros que a gente comentou aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, fica ligado nas nossas redes sociais e em tudo o que tá rolando por aqui no Elefante Literário. Valeu! Valeu! Eu vou... Miniatura vai ser o que é só... Bem rapidão. Só... só ir? Não, vamos pegar um outro livro. Vai. A gente é tão pior. Então deixa lá.